E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais uma série de vídeos de gameplay. E é isso mesmo que vocês já viram aqui no título. Vamos dar início à série de gameplay, simplesmente só do maior jogo aí já feito na história, GTA V. E vai ser uma série muito especial porque eu vou jogar a versão de PlayStation 5, a última versão do GTA V lançado, com gráficos melhorados, com uma melhoria aí pro controle, né, pro DualSense do PlayStation 5 e a gente vai conferir tudo aqui no canal. Eu quero primeiro agradecer muito vocês porque pediram demais essa série. Eu acho que essa daqui é uma das séries mais pedidas aqui no meu canal e eu vou fazer agora. Então é assim, como no game a gente tem muito caminho pra ir e voltar, eu vou tentar cortar alguns caminhos pra ficar um vídeo mais dinâmico e uma coisa mais da hora, assim, pra gente assistir de uma maneira legal, certo? Então eu acho que de começo é só isso que eu tenho pra falar, porque não tem muito mais o que falar sobre GTA V porque todo mundo já sabe o tamanho desse jogo e vai ser uma celebração, essa série aqui, pelo começo da produção e do GTA VI que tá sendo em desenvolvimento e em breve vai chegar aqui pra gente, certo? Então sem mais delongas, muito obrigado por tudo, simbora lá! E aí, bora lá! Já começa tenso, né? O pessoal já sabe o início do GTA aqui, sabe que o negócio é louco. Vamos lá. Calma, mulher! Sit bem, eu vou lidar com o plástico. Não se derrubar. Passe atenção! Certo! Rápido! Em! Passe esses assustos no closet! O que ele está fazendo? Ele vai nos matar aqui! Deixe-nos alone! Não! Eu não quero fazer mal pra você! Eu disse no closet! Passe eles lá! Vamos lá! Em trás! Vamos lá! É pra gente analisar a trilha sonora, né? Dá pra ver que o negócio já tá tenso, tenso, tem demais! Eu estou chamando! Kabum! Fez a ligação! Explodiu! Tomei o sistema de água ali tá funcionando, né? Show me o dinheiro! Slow e steady, time! Slow e steady! Slow e steady! Vamos lá! Tá tossindo o jogo, eu também tô tossindo! Meu resfriado, meu zoado! Mas a gente vai-se embora! Recolha o dinheiro! Recolha, deixa comigo! Deixa comigo! Pra pegar dinheiro é com nós! Ó! Deixa a bolsa! Depende na como você olha ela! Não, não! Tomei! Vamos lá! Dê-me! Eu tenho ele! Ah! Eu vi sua face, eu te lembro! Você pode pegar uma milha de coisas cada dia. Como é que você consiga que isso é melhor? Essa é a frase que muita gente lembra, né? Você já esqueceu várias coisas. Você pode esquecer mais isso. Isso vai ser rápido. F***! Você não tem que fazer isso. Vamos continuar. Vai ter tempo para gritar mais tarde. Sim, você está certo. Vamos! Vamos! Estou enviando as regras. Eles estão no timer. Precisa-se! Mano! F***! Ah, f***! Você ouve isso? Sirens! F*** os policiais! T, acolhe o switch de shutter! Nessa parte, os personagens tem um movimento muito da hora, né? F*** esses caras! F*** esses caras! F***! 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 F****! F***! 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 F***... F***! 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 INFLAL SOPÍ shoots! F***! contracts dessas justiças são muito mal. Vamos lá, vamos lá! O garoto poderia ter falado! Ele não tinha acabado de acabar com o trabalho! Fiquei fora do caminho ou peguei os coxas! Eu não estou indo para eles! Peguei ele! Eles acertaram o correto errado! Move, move, move! Não seja um idiota! Você não deveria ter sido um idiota! Desculpa, idiota! Vamos lá! Peguei o carro! Espero que ele esteja esperando! Vamos lá! 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 Pode deixar o pessoal aí! Vamos lá! Não, não, não! Como é que isso aconteceu? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! e é boa maicon ae queridão a nossa primeira primeiro uso de carro do gta-5 que ninguém nunca esquece né dá para analisar que a paisagem tá bonita demais aí o trem passamos agora avança avança polícia nem sabe que a gente né tá indo embora boa curvinha direita avançando ao trem a cena estilo veloz furiosos só que aqui tem a colisão né não tem jeito siga o plano vamos você vai ficar muito bem não é brasil a você vai ficar muito bem não é brasil a você vai ficar muito bem não é brasil a quem é que seria ita Boa ae comiga ae comigua calma agora comigo Ah, Jesus! Bota-me, você frio! Ah! Foda-se! Todos vocês! Não, não! Para! Fica na mão! Fica de volta! Você vem lá, Ricky! Fica de volta! Fica de volta! Oh, meu Deus! P險! Põe! Põe! Fica de volta! Fica de volta! Fica de volta! Fica de volta! Ele está perto de volta! Nessa! Renata! A polícia daí é sinistra! Você é louco! Vou roubar um dinheirinho no banco! De boa! Seja de volta! Até que depois a gente pensa que os personagens são de boa, né? Que eles não são bandidos, não são ladrões, não são nada. Mas na verdade, na realidade, são, né? Não tem jeito, não tem por onde fugir. O nosso Senhor foi crucificado com dois fêmeos. Então, talvez, nós não deveríamos prejudicar. Estamos doidos para ver de novo esse título, né? Rockstar Games apresenta Rockstar North Produções. E aí é o enterro falso. Nosso glorioso amigo Michael Grand Chief Out 5. Top. Eu lembro quando chegou o GTA V do Brasil, passou até no Jornal Nacional. O pessoal falando, nossa, um game de grande repercussão. Muita violência, muito não sei o que. Você está no Brasil, não deixe seus filhos jogarem. Ele é um bom filho? Um bom filho. Por quê? Ele ajudou os fêmeos pobres? Não. Ele se senta no seu ass all day, smoking dope e jerking off while ele joga esse fêmeo. E se isso é o nosso padrão para a beleza, não é que esse país é louco. E o que é você? O que é eu? Ei. Ei. Eu não tenho as advantages que esse garoto tem. By the time I was his age I'd already been in prison twice I robbed banks I ran whores I smuggled dope And you consider them achievements These were the opportunities I had At least I took them And where did these opportunities get you, Michael? They got me right Fucking here The end of the road With a big house and a useless kid And I'm stuck talking to you Because no one else gives a shit Oh, I'm living a dream, baby And that dream is fucked It is fucking fucked I think I just did Oh Well, I think that's all we have time for The same time next week I guess Oh I'm too sure this shit is working for me Hmm A sense of Overriding futility Is a vital part of the process Embrace it Whatever you say, Doc I don't know if I'm solving a lot Or not, right? But it's okay The classic song of GTA V It's crazy Like GTA San Andreas There's also just classic songs Of course, GTA V Of course, I could make a game Yeah, yeah But I'm going to share the game Of course, the game I'm going to share the game The game I can't see In the game Of course, the game I can't see In the game I'm going to share the game That's great Of course, it's a good game Of course, it's awesome Let's see É claro que hoje está bem evoluído, está diferente, já consegue uma coisa mais realista. Mas agora aguardar para o GTA 6 isso, que no 5 já foi. É só isso aí que a gente tem que admirar agora. É só isso aí. Muito obrigado, homie. Obrigado. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is that we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401Ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slangin' dope and throwin' up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This is the spit knife right here. Your boy, Simeon, wasn't bullshit. Man, get your ass, Simeon. Esse jogo, ele é inovador não só pelo... Não só porque é GTA, né? Mas sim porque ele trouxe muita coisa, muita coisa de novidade. Por exemplo, essa coisa de você mudar de personagem. Mas isso aqui, meu... É sensacional, sensacional. Ah, eu vou pegar o vermelho. Ah, deixei o vermelho, filho. Vai no branco, vai. Like that? Bobby, big dick on the nigga, huh? Shit, for real, homie. Convertivinho? Man, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. Man, this should have paid the nizzle. You got a grinder to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, no. Oh, it's like that? Show, homie. Beleza. Ah, musiquinha top já, hein? Ai. Caramba, Lamai. Entrou aqui do nada. Da seta, né? Eu não lembro, nós temos que ser cuidadosos com esses risos, homie. Simiana e Robidoc, meu pai. É, mano. Que habilidade especial do Franklin, né? Pra você parar o tempo. O tempo ficar de bolinha. Então ele e o Tyian podem fumar fracos, por favor. Tá tranquilo, apertar o L3 e o R3, tá? Pra quem não sabe, é os botões do direcionador. Direcionador tem botão apertando pra baixo. As vezes o pessoal fala, aperta o R3, meu. O pessoal não sabe muito bem, tipo, qual que é esse botão, né? Não tem escrito, né? Calma, calma, calma. Ai, caramba. Isso, meu garoto. Vai. Eita, preloi. Atropelei, mano. Sem querer, velho. Sem querer. Vai. Entrou por tudo aí. Não, 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 não. Segura, segura. Se você quiser chutar com ele, velho. Olha. Pensei que ele é dirigir devagarzinho. Não, Jogo, eu não quero mais ajustar minha câmera, não. Minha câmera se está boa, está ótima. Eita, preloi. Eita, preloi. Eita, preloi. Eita, preloi. Eita, preloi. A polícia agora, a vender o caro. O que você vai conseguir despistar? Vamos ver, né? Espera aí. Tem uma saída por aqui, não? Não. Então vamos dar a volta por ali. Fica mais fácil. Durava que tinha uma saída ali. Ah, não tem não, mano. Isso aqui, ó. Calma, polícia, calma. 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 O que você vai conseguir despistar? Oxi. E vai ser tão bom. Aê, garoto. Boa, boa, boa. Boa. Espistou. Está tranquilo. A guerra entre IAA e FIB intensifica. Depois que o Congresso promete de slash-spender. Tocar essa rádio, né? Já meritou. Agora sim. Não, 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 não. É isso, garoto. Vai, 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 vai que você consegue. Já fica de boinha, já fica tranquilinha. Vai ficar de boinha. Vai ficar tranquilinha. Aê, garota. Agora vamos levar para a concessionária para vender o carro, o pilantra que compra carro roubado, né? Manda o copo dos carros roubados e a gente vai vender para ele. É, não pode, né, comprar o carro roubado do povo, não dá, né? Calma, querido, calma, querido, isso. Aê, garotinha. Chegamos aqui. Lamai já está doidão, né? Esse amigo que a gente tem não é um cara muito bom. Está meio zoado o carro, mas acho que vai servir, né? Olha o Jimmy tentando vender o carro do pai. O Jimmy é o pior, né? Só arruma problema para o pai. Isso eu não poderia ter falado melhor eu mesmo. Mas, sério, talvez ele não seja um racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui, ele? Passe ele um carro. Isso é um carro real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe um remédio. Eu entendo. O dinheiro é um problema, né? O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Por que isso é quando ele realmente quer dizer que ele vai ter todo esse dinheiro? Por que isso? Olha, cara. Eu tenho que ir. Ei, Sammy. Eu vou roubar o filho do homem. Eu vou te rolar, homem. É a melhor parte, mano. Então, Jimmy. Você está seguro de que você é um homem suficiente? Pegue o carro e mostre o que eu gosto de fazer. Claro. Ok. Como é que nós falamos, homem? Você queria ficar fazendo alguma coisa, ainda trocando uma ideia? Parece que não. Cada personagem jogável tem seu estilo próprio de veículo. Sim. Perdão aí, meu povo. Não, ela não é sexy. Sexy? Ela é mais obsescedida com sexo, cara. Não, cara. Para o penino. Isso é exatamente como eu gosto de uma mulher. Opa, opa, opa. Mano, é bom estar em casa. Cheguemos. Aê. Põe aí na garagem. Boa, garotão. Nesse seu cabelinho de jeca. Depois eu vou lá na barbearia para dar um jeito. Meu cabelo, já fica de boa. Nós estamos vivendo no topo de um outro e isso não é certo. Puxa! Puxa! Puxa daqui daqui! Ok, bebê. Eu vejo você naquela coisa. Você está aqui? Eu estava no telefone, garoto. Não está ouvindo. Meu Deus do céu, freeloader. Usar cama para salvar também. Top, né? Lembrar as máquinas de escrever um pouco do Resident. Pouco, vai. Vai ter um sentido, né? Mais ou menos assim. Beleza. Missão cumprida. Deixa eu salvar aqui só. Esse aqui vai ficar tudo de boa, né? Aê, garoto. Eu ainda acho um pouquinho os loads desse jogo ainda demorado. Aqui no Playstation 5, eu acho que provavelmente isso é que é um pouquinho mais rápido. Não sei se eles fizeram uma adaptação. Não sei. Parece que não. Mas poderia ser um pouquinho mais rápido aqui. Nossa, isso é perigoso. Eu vou ter um menino que me chamar depois. Então, faça-se perigoso. Calma. Cadê a porta? Ei, garoto. Ei, garoto. Não, filho. Calma. O dirigível foi desbloqueado? Legal, hein? Quer trocar de roupa? Quer com essa roupa de boa. Ei, garoto. Help. Ei, bro. Vou começar a parar meu carro de ré, né? Aqui, né? Ei, o que está acontecendo, homem? Tudo bem, filho. Eu vou estar aqui quando eu tiver uma mudança. Eu vou passando de música, né? Para ver se a gente não pega, né? Um copyright aqui. Eu acredito que eu não vou pegar mais. A gente nunca sabe, né? Melhor sempre passando para não ter problema. Se eu pegar alguma coisa nesse vídeo, os próximos vídeos, infelizmente, eu vou ter que tirar toda a música, meu. Não vai ter jeito. Eu vou assim, deixar sem nada mesmo. Vai não afetar, né? Nossa gloriosa monetização no canal. Ei, o que é, Simeon? Meu querido garoto. É tão bom ver você. Tô bom. Passe-me. É só pagar o Frank. O que é? Eu sou honra de anunciar para você que você é o empreendedor do mês. Hein? De qualquer forma, gratuldades. Não foi fácil escolher um ganho. Sim, eu? Lamar? O seu nephew, Sachi, com a Twitch? Olha, cara, isso foi uma verdadeira honra, amigo. Mas eu tenho que ir para a minha vida. Isso parece que tudo que eu faço é que as pessoas me digam o que fazer e eu faço isso e nada muda. Eu digo o que, meu filho. Você me diga exatamente o que você quer e eu vou explicar para você porquê isso não pode ser. O que? Eu nunca tive um filho negro. eu quero ele ser apenas como você. Não, 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 Olá, Lamar. O que é, homi? O que é, Nenove? Olá, meu filho. Agora ele fica doido. Você está fulgando comigo, certo? Mano, nós ambos estamos fulgando, filho. Mano, fulgando, mano. Para real? Depois de todo o trabalho que eu coloquei, mano. Mano, fulgando esse fulgando do mês, homi. O que você quer dizer, fulgando esse fulgando do mês, homi? Quando há algum fulgando para ser um, meu filho, eu quero. Eu não dou uma fulgando o que é. Você sabe o que eu estou falando? Eu não tenho prisioneiros. Eu fico duro fazendo essa fulgando. Big dog, big nuts. Quando os nomes estão no fulgando do fulgando, eu quero ver o meu nome no topo daquele fulgando. O próximo dia ele tem que dizer, vencedor. Talvez no próximo mês, hein? E fulgando, você me envia para hoje? Eu pedi um retiro. O cara vai entrar na zoação, Frank. Não vai ter jeito, né, coitado? O que estamos esperando? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. E você ainda está trabalhando com aquele velho raggedy ass aqui? Essa country bumpkin shit é suficiente para nos pegarmos. Eu nunca me levou para você ser o único escolar, bicho. Mas agora é tudo que está começando a fazer cita. E quando aquela muthafucka pegou a bicicleta que o S.A. Vagos do? Com a tatuada na sua face e s***. Sim, eu era ele. Fulgando, homi. Eu não quero nada necessário de boa fulgando, ok? Eu não dou uma fulgando. É uma razão de que me envia um pouco de fulgando, e eu não quero mais ficar. A minha mãe não me envia um pouco de fulgando. O que é que? Eu não sou assim, eu não sei. Eu me engano, compara-se. É claro que isso é real. Quem é? O cara é que você sabe que o que é necessário de papel? E um pasão de papel? Ele só colocou um escudo. Esse botão está em cima de essa suagem. A R$20G? E a R$3G? Man, mano, essa muthafucka- F***, cara! Man, essa muthafucka gente tem que ser feito por dobbos. Man, essa é uma meta-funda de desina pra levar a $20G. Tudo em bom? Man, olha, eu não quero ver, é um cara. Eu tento, homie, mas eu sou um grande, dramático, prazer, prazer, e você me ama por isso, garoto. Isso é certo, homie. Não tem nada mas amor, garoto. Eu me enviaria um cara engraçado, mas vai ser um maluco quando nós vamos pegar a boca dele, atacando por toda essa coisa. O que você está falando? Você é psicótico, garoto. Isso é como a coisa funciona, não é? Você faz alguns jogos para uma foda, desenvolvemos um relacionamento sem fácil, e depois eles pedem você fazer algo aqui, meu amigo. Chegamos. Eu não lembro fazer essa missão a noite, hein? Eu não lembro. Deve ser a história da sua vida, asshole. As outras vezes que eu fiz essa missão, ela era de dia, né? Não lembro mesmo, mas vamos lá. Ei, o que é, homie? Você tudo bem? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não! Não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Existe! O que, homie? Não! Não, não. Sai da rua, não é? Se me atropele? Sim, isso foi certo. Fiz-se, homie. Mano, eu não gosto dessa mitence. Mano, olhe, vamos manter esse amor, homie. Mano, olha. Vamos manter o amor, homie. Mano, o seu p**** é a única coisa que terá com o amor em que dessa m****. Mano, o que exatamente eu fiz na vida passada para merecer o seu estúpido? Isso é uma liga rotina, garoto. Tranquilo. Aqueles vagos parecem rotina? Isso é uma família de fã. Caramba, nós estamos em Vespucci Beach. Nós estamos no errado lado dessa Vespucci Beach. Você deve saber, um bloco faz uma diferença. Ei, 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 espere. Tem que ser em um desses, m*********. Vou procurar. Eu lembro que estava aqui, mas... Eu não sei se a gente vai de primeira aqui, ele muda, né? Deixa eu ver. Não tem m********* aqui, mano. Não tem m******. Olá amigos. Olá S.A. Eu vi você tentando se acelar aqui, mano. É, você viu isso, m*********? Oh, m******. Oh, m******. Oh, m****. Oh, m*********. Oh, m******. Vem cá, todos. Eu não tenho medo de fazer uma espada com uma c*********. Mano, não pare de ser um c********* e pegar aquele calor. Não toque a arma não? Oh, m*********. É isso que eu vou fazer, homem. Enfim, encontre seu c****** e venha. Vamos lá. Oh, m******. Oh, m******. Oh, m****. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, cara! Apenas quando eu pensei que essa coisa estava acelerando! Vamos lá! 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 Coloca esse cara! Coloca o cara! Olha! Tomou, mas não morreu, né? Porque está muito longe! Olhe! Eles estão correndo em você! Você não precisa mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quantos eles têm? Caramba! Coloca eles n****s! Olha! Eu acho que eles estão correndo! Calma! Isso aí, porra lá, mano! Fechão! Eita! Caramba! Sai daí! Explosi tudo! Boa, garoto! Só essa cena aqui pequena, curtinha, dá para mostrar do que o jogo é capaz, né? Mano, eu não quero ir lá para uma bicicleta! E aquela m**** está lá! Ei, n****! Vamos lá! 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 Você é louco, m****! Por que temos que pegar todos esses picos? Você também estava lá? Correta-me se eu estou errado, mas você pegou mais deles que eu fiz! Sim, mas você começou essa m****, estúpido! Nós massacramos esses m****! Oh, m****! Vão, meu povo! Sai da frente! Vão! 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 Vamos lá! Vão! 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 Difícil controlar agora, assim Mas ainda consegue! Quase bateu ali! Isso! Boa! Ótare! Onde a moto ficou! Moto ficou embaixo do carro, hein? Carrinho pequenininho, mas tudo bem! Vou ter que tirar o carro daqui, ós! Ah, mas nessa massa, meu, mano? Aí a polícia vai começar a me procurar porque eu roubei o carro aqui, assim que estava embaixo da moto. Aí, ó, só queria a moto, garoto. Você nem atirar no cara, né? É, atirei, mas não resolveu muito não. Tô. Boa, garoto. É, atirei. É, atirei. É, atirei. Vamos lá. Lá estamos. Lá estamos. Mano, eu não posso ficar com você por um tempo, mano. Você é psico. Você é psico. Que amigo hein Franklin, esse amigo seu ai não é muito top não né, mas é a vida né, é a vida, fazer o que? Beleza tem mais missão com o Frank aqui, simbora, já está disponível modo diretor, legal, bacana, legal, saia, saia, da frente, ali tem uma missa ali do outro lado, olha acho que tem música bem, muitas músicas novas aqui hein, estou meio desconfiado disso né, não acho que tem mesmo, eu me enganei, porque não lembro de muita música dessas aqui não hein, não lembro, o que você está falando, eu não gosto disso, espera, eu... esse garoto, eu sou o seu mentor, eu sou muito orgulhoso de você, o que você quer dizer, um mentor? Não se preocupe sobre isso, ok, então o que você tem para mim? James de Santa, algum filho já está tarde no pagamento, e eu tenho essa tristeza, que ele fará mais dano para o carro do que nós conseguiremos de volta do ele, no pagamento de interesse, hein, só vá e peça, a casa está em... Hamstead of Eclipse, é um SUV, hein, algum filho de Roquefort Hills Daddy is going nonsense, não se preocupe, tenta trazer o carro de volta em boa condição, hein? Entendi, não se preocupe. É tão bom te ver, meu garoto, boa sorte na escola, hein? Então, é o carro onde estamos em... é o carro que dá toda a complicação aqui da aventura de GTA, né? Se não fosse para pegar este carro aí, não lhe daria isso não. Vambora, né? Fazer o quê? Simbora! Olha, esse horário da manhã aqui, estou achando o trânsito intenso, hein? Realmente esse horário aqui, o trânsito não é tão intenso assim não, né? Deixa comigo. É bom que você não atende as pessoas e manda mensagem para você. Tá ótimo, né? Tá ótimo. WhatsApp foi feito para isso, né? Se o pessoal não quer te atender, manda mensagem, pronto. Chegando aqui na casa do nosso glorioso Michael. Já sei qual que é o esquema. Vou acessar aqui. Essa música toca na hora dessa missão é muito top, né, muito top. Calma jardineiro. Não sei se dá para vir por aqui, mas tem que dar a volta para o outro lado, né, o carro está ali, olha, para ver, mas tem que tentar o portão aqui, né, essa amiga tem que tentar o portão, vamos ver. Só tentar mesmo, é isso mesmo, tentamos. É só porque você tem um caro gigante, garoto. Jimmy não é nada boca suja, né, nada. Ai caramba! Ele disse que eu tinha uma garota gigante. Jimmy me chamou uma garota! Eu não sei se você é 12, eu ainda vou roubar com você! Oh meu Deus, sério, meu irmão é tão homo. Eu acho que ele tem um médico, como um médico que não quer nem saber nada da vida. Eita! Eita! Amanda e treinador, enrolada. Você é um profissional, senhor Santa, um profissional profissional. Você é um ótimo aluno. Agora, solta essas mãos. Você sabe que o Michael tá aí no carro só, dá para ver ele mais ou menos aqui, né? Porque ele tá desconfiado mesmo da Amanda, e ele pensou que o Amanda ia pegar o carro, e aí ele ia descobrir tudo, né? Ei, Simeon, eu tenho a camada, cara. Eu estou voltando. Beleza, queridão. Agora é a cena mais da hora, né? Puxa contra a sua espalda. Ah, olhe por aí. Apenas continuar a conduzir para onde você está indo. Ei, vamos lá, cara, foi um trabalho de reposição. O cara acelerou com tudo. Não é impossível. Considerando que meu filho só ganhou o carro. E olhando o jeito que você está trabalhando com isso, eu acho que você está trabalhando... É fácil! Você está trabalhando com crédito. Um crédito, mano? Be sério, cara. Eu só trabalho com o reposição. Eu aprecio um filho que faz as ordens sem ter responsabilidade. Sim, talvez um dia nós vamos ter uma cerveja. E eu vou explicar como o mundo realmente funciona. Quem te dá o salto? Um cartão, meu filho. Por nome de Simeon Yotarian. Então esse businessman, você parece legítimo para você? Olha, cara, é só entre ele e seu filho. Não se preocupe. O que, você é um idiota? Eu e o Sr. Yotarian. Nós vamos trabalhar isso. Esse é o lugar? Sim, esse é o lugar, cara. Boa. Drive-in também. Right through the fucking window. E rápido. Ou eu vou colocar dois rounds em frente. Você secau. Eu mesmo. Mano, você não pode ser verdadeiro. Eu vejo uma brincadeira para você. Mano. Fuck, minha vida, cara. Fuck. Acelera, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit! Franklin! O que é que você está fazendo? Sr. Samuel. Não é exatamente o que você está fazendo. Eu sempre truquei mais para um trabalho bem feito. Vá fora de aqui, filho. Você é um idiota. Eu quero ser feliz assim. Ah! 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 Eu desviei! Ai, caramburo! Espera! 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 Isso! Agora sim! Agora sim! Estatística de força pode ser levada, travando-se com mais corpo-a-corpo e praticando esportes. Que surra, hein? O Michael Dyer, hein? Que surra! Que surra! Hum! Ah! 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 Não me faça voltar aqui, de jeito nenhum. Então tá bom pessoal, vou encerrar essa primeira parte aqui, o primeiro vídeo de GTA que eu vou fazer a série completa aqui no canal, certo? Muito obrigado pelo caralho que te assistiu a todos vocês, beijo no coração e valeu, até a próxima!